As imagens são do Centro de Comando de Operações da Prefeitura e foram registradas no cruzamento da Avenida Paraíso com a Antônio Vilhena, no bairro Liberdade. No canto do vídeo, é possível ver um homem arrancando a placa de sinalização e depois foge pela Antônio Vilhena. As imagens foram gravadas, era por volta das 4 da manhã de domingo, mas a placa não ficou fora do lugar por muito tempo não. De acordo com pessoas que trabalham próximo ao local, ela foi recolocada no mesmo dia por moradores. O homem que aparece nas imagens ainda não foi identificado, mas a Secretaria de Segurança Institucional já está trabalhando para isso. O ato praticado é considerado crime, um furto. Caso o cidadão seja identificado, poderá responder pelo crime de dano e pelo crime de furto qualificado, no artigo 155, parágrafo 1º, pelo fato de ter cometido este crime no período noturno. A competência de solicitar a possível coordenação deste cidadão é do Ministério Público, tendo em vista que é uma ação pública incondicionada. Então, nós estamos aqui para coibir este tipo de atitude lamentável, que infelizmente só prejudica a sinalização, como também as pessoas que frequentam aquele local. O setor de inteligência da SMSI é composto basicamente por guardas municipais, que segundo o secretário, vem desempenhando as atividades no município, em acordo com a legislação federal. Nós temos guardas municipais que trabalham aqui, e é interessante ratificar o papel da guarda municipal. Existe hoje uma lei federal 13.022, de 2014, que ela dá amplos poderes, amplas competências para a guarda municipal. Dentre elas, vários incisos no artigo 5º. Por exemplo, a guarda pode atuar de forma isolada ou conjuntamente com outros órgãos de segurança pública. É importante deixar claro aqui, para acabar com esse estigma que guarda somente tem que trabalhar em praça. Também. Mas a guarda hoje aqui para Marabá, ela é sine qua non, ela é importantíssima. Já visto aqui, ela contribui para a diminuição da criminalidade. Hoje nós temos o golpe, que é o grupo operacional de pronto emprego, nós temos a ronda escolar, nós temos o canil, enfim. A guarda, ela tem um papel fundamental para diminuir a criminalidade no nosso município. No roubo da placa de sinalização, o secretário ressalta ainda que a população pode ajudar com informações para a identificação do ladrão. É lamentável, né? Em 2015 ainda tem um cidadão que tem esse tipo de atitude infantil, criminosa, mas espero que a população, ou através do disco de denúncia, ou aqui mesmo na própria secretaria, possa fazer denúncia, será mantido o anonimato e que a gente possa dar exemplo para que outros cidadãos que tenham este pensamento criminoso não possam mais vir a cometer. E aí Tchau.